E olha, vem do sul do estado um exemplo de incentivo à preservação da Mata Atlântica. Proprietários de áreas verdes que aderem a um projeto do município de Rio Claro se comprometem a conservar a mata nativa e recebem por isso. 10 reais por hectare. Esta fazenda tem uma área total de 250 hectares, o que equivale a 250 campos de futebol. Para qualquer lado que se olhe, encontramos muito verde. A propriedade é destinada à produção e comercialização de mudas, mas a maior parte das serras é de preservação ambiental. Este tipo de espaço é chamado de RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Essas unidades de conservação são criadas a partir da vontade do próprio produtor. A partir deste mês, a prefeitura vai pagar uma compensação mensal a esses protetores da natureza. É legal ter uma área preservada, você está contribuindo com o meio ambiente, mas também a prefeitura está reconhecendo isso e podendo estar ajudando as pessoas que têm essa iniciativa, eu acho muito importante. Rio Claro tem hoje 10 reservas naturais, mas com esse incentivo, o número de áreas preservadas deve aumentar. Nós já temos quatro produtores que estão querendo já criar RPPNs e esperamos que tenham outros produtores. Sérgio também tem uma RPPN e assumiu um compromisso em manter viva a Mata Atlântica dentro da propriedade dele. Nós queríamos deixar um legado para as futuras gerações e curtir essa cidadania. A remuneração será feita com verbas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E quanto mais unidades de conservação a cidade possui, maior é a arrecadação do ICMS Verde. Assim como o município está recebendo do governo do estado cerca de 5 milhões por ano, a gente tem que retornar isso aos produtores que têm em sua propriedade unidade de conservação. É muito bacana essa parceria dos proprietários e da prefeitura que incentiva a preservação. Os produtores rurais de Rio Claro que tiverem interesse em participar desse projeto devem ligar para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O telefone é 3332 1292.